Olá, Super Hands! O que vamos fazer hoje? Uau! Um jacaré! Que legal! Opa, cuidado! E o que vamos precisar? Canetinha, prendedores de roupa, papéis coloridos, tesoura sem ponta e cola. Ótimo! Vamos começar? Desenhe o corpo do jacaré no papel. Não se preocupe, faça do seu jeito. Depois, desenhe os olhos, as narinas, os dentes e um traço que vai até a cauda. Vamos recortar! Use a tesoura sem ponta e faça os recortes com calma e cuidado. Se precisar, peça ajuda para um adulto. Ficou excelente! Precisamos de mais um recorte no meio para que o jacaré tenha movimento na hora de morder. Hora de montar o nosso jacaré! Pegue o prendedor e passe um pouco de cola na parte de cima dele, desse jeito. Não precisa lambuzar muito. Agora, cole a parte de cima do jacaré. Cole a parte de baixo do mesmo jeito e aí aperte bem firme. E deixe a cola secar. Perfeito! Agora é só apertar os prendedores para fazer o jacaré abrir a boca e dar uma grande mordida. Boa brincadeira! Assista a outros episódios divertidos do Super Hands. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades.